Você já ouviu alguém dizer, que bagaça é essa, e ficou sem entender? Pois é, bagaça é uma daquelas palavras que só o Brasil poderia nos dar. Hoje, com um toque descontraído e divertido, vamos mergulhar no universo dessa palavra tão versátil. Descubra o que bagaça significa, de onde ela veio e como você pode usá-la no dia a dia. Nesse vídeo, você vai aprender, do significado da palavra, suas variações de uso pelo Brasil e alguns exemplos práticos que vão te ajudar a nunca mais esquecer. Bagaça é uma palavra informal usada para se referir a algo ou alguma coisa, geralmente de maneira depreciativa ou descontraída. Pode significar bagunça, coisa de pouca qualidade, ou até mesmo se referir a uma situação inesperada. Embora sua origem exata seja incerta, acredita-se que bagaça tenha vindo do vocabulário popular brasileiro, ganhando diversos significados dependendo da região ou contexto. Alguém pode dizer, vê essa bagaça tá toda quebrada, se referindo a algo que não funciona mais. Ou em um tom de brincadeira, cadê a bagaça que eu deixei aqui, querendo dizer o coisa um ponto. Em outro contexto, você pode ouvir, vamos resolver essa bagaça, indicando uma situação confusa. E aí, você já usou ou ouviu bagaça? Em que contexto? Deixa nos comentários, quem sabe você não tem uma história curiosa para compartilhar. Bagaça é mais uma prova de como o português brasileiro é criativo e cheio de personalidade. Ela reflete nossa forma descontraída e única de nos expressarmos. Se você gostou de explorar essa palavra com a gente, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Vamos juntos desvendar a riqueza do nosso vocabulário.